O vereador Alexandre Gomes, boa noite presidente, é com enorme prazer meu amigo vereador Marco Rodrigues assumindo essa presidência, mesa, nobres vereadores, assistência e principalmente a população Gonçalense assistindo a TV Câmara. Eu queria, presidente, iniciar minha fala aqui, primeiro para parabenizar o vereador Jorge Mariola pelo pedido de abertura de comissão parlamentar de inquérito da Ampla, uma concessionária de serviço público que vem fazendo de serviço para o município de São Gonçalo. Vereador Mariola, Dudu do Catarina e demais colegas, diariamente a concessionária Ampla aparece estampada em diversos jornais de nossa cidade, de nosso estado e principalmente vamos falar de São Gonçalo. A cada dia aumenta o número de reclamação concernente a demora no atendimento ao contribuinte Gonçalense, concernente a falta de energia. Uma coisa que deveria ser realizado online, instantâneo, nós estamos no século XXI. É inadmissível hoje ter que aguardar duas, três, quatro, seis horas, doze horas, três dias o retorno de energia na residência da nossa população. Então isso vem, vereador Mariola, comprovar a falha gritante na prestação de serviço dessa empresa no município. E pode, vereador Mariola, contar com esse vereador que vos fala. Tenho o maior prazer em ser relator dessa comissão, lhe ajudar, ajudar os demais membros e vamos mostrar para a sociedade Gonçalense que nós temos uma péssima empresa prestando serviço de energia em nosso município. A parte, vereador, é sim. Obrigado, vereador. Boa noite, seu presidente. Tem mais vereadores. Muito obrigado. O serviço dessa empresa é tão ruim, tão ruim, que a nossa usina de asfalto ficou sem energia. Terça e quarta. Voltou energia hoje à tarde. Nesses dois dias a usina não funcionou, deixou de produzir a massa asfáltica por causa da ampla. É coisa assim vergonhosa. Então eu também faço orgulho, me sinto muito orgulhoso de fazer parte dessa comissão e tenho certeza que o Mariola, como presidente, com o corpo jurídico que ele tem, com o corpo jurídico que vossa excelência tem, nós vamos avançar muito em relação à melhora do serviço da ampla. Muito obrigado. Ok, vereador Lecinho. Então, gente, eu queria convocar a população Gonçalense amanhã, às nove horas, não é isso, Mariola? Estaremos amanhã nos mobilizando no centro do Alcântara, lá em frente à Praça do Relógio, juntamente com a TV UIN, para escutar da sociedade e da população Gonçalense os seus reclames referentes à empresa ampla. Porque, infelizmente, vereadores, nós temos uma das piores empresas de energia do país e, quem sabe, do mundo. E nós podemos resolver o problema 100%, Mariola. Infelizmente, essa casa não tem competência para isso. Mas nós podemos exigir, sim, uma melhora na prestação de serviço no município de São Gonçalo. Exigir, sim, que a Prefeitura Municipal notifique, multe, multe, que a Cucotecom, a Comissão de Defesa do Consumidor e a Comissão Parlamentar de Inquérito Aberta nesta Casa, também exige a presença dos representantes legais dessa empresa e exige também uma melhora nessa prestação de serviço, à parte do vereador Mariola. Obrigado, Alexandre. Eu sinto que essa Câmara está coesa, essa Câmara tem aguentinado forças para que a gente possa estar na rua defendendo os interesses da população. Estou muito feliz com a sua falação. Agora, você pode ter a certeza que nós vamos convocar e vamos dar publicidade também aos deputados federais. que eles têm muita responsabilidade com relação a isso, porque essa esfera é federal. Nós sabemos de nossas limitações, mas nós temos, e os deputados federais eleitos por nosso Estado, têm a obrigação de nos acompanhar, porque essa discussão com a ANEEL, que nos limita ao espaço muito grande, o Perica, uma das pessoas que mais trabalhou com relação a isso, tem hoje, tem um conhecimento de causa também muito grande, Brasília vai ter que ouvir a Câmara de Vereadores, talvez através dos deputados federais, mas que a gente vai fiscalizar, vai acompanhar e vamos convidá-los para estarem aqui nas discussões, porque aquele que deixar e se omitir e for convidado, a gente hoje tem um programa de televisão, nós temos uma imprensa falada, escrita e televisada e nós vamos para as ruas, mostrar aquelas pessoas que se elegeram, que hoje tem o mandato, não se faz de popular de deputado federal, que vejam as mazelas dessa prestadora de serviço em nossa cidade, e que possa vir de Brasília com soluções que nos engesse, que nos engessa aqui, mas que com certeza estarão nesta casa defendendo os interesses da população, que tem deputados aqui que teve mais de 60 mil votos, aqui em São Gonçalo. Então nós fizemos questão hoje de nominar esses cidadãos e convidá-los para que possam formar a filhada conosco. Muito obrigado e percebo que a sua falação, ela é hoje em sintonia com a casa legislativa, com a população que muito calma por nossa presença em cada atividade dessa. Ok, vereador Jorge Mariola, e presidente, até para não estourar o meu tempo, peço desculpa da sessão passada se eu extrapolei o meu tempo, eu quero aqui também deixar registrado, presidente, a minha preocupação no seguinte sentido, hoje, se tem uma pasta hoje do executivo que tem um contato, um diálogo muito bom com essa casa, é a pasta da Secretaria de Governo. E na sessão passada, eu tive o prazer de divulgar que, pelo que eu entendo, pelo que eu escuto, o secretário de governo, Sando Almeida, será o grande candidato a deputado federal desse município. E se não ele candidato, presidente, tem que assumir um novo secretário. E eu espero que o prefeito Neilton Moli coloque o secretário de governo com a competência, com caráter e com o compromisso que o Sando Almeida tem com essa cidade. Porque se tem algum secretário que eu falo, que escuta essa casa, que dá atenção à população, todos dão, mas a atenção que o Sando Almeida dá ao município de São Gonçalo e a essa casa, dificilmente nós vamos encontrar. Então faço aqui um alerta, um pedido, para que o prefeito Neilton Moli avalie e escolha o substituto do que late, Marlos, do Sando Almeida. Um parceiro, um irmão, de todos os dias e de todas as horas. A parte, vereador Marlos Costa. Agradeço a parte de vossa excelência, vereador Alexandre. A secretaria de governo, a secretaria que tem tanto apreço por esse legislativo, tanto carinho para os vereadores, que o secretário sempre envia uma câmara de filmagem aqui para registrar a voz, a imagem de cada um dos vereadores, para que ele realmente possa, todos os dias, estar ouvindo os clamores, os anseios dos vereadores dessa casa. Eu quero parabenizar o Partido da República, o Partido do Prefeito, por essa escolha do secretário Sando Almeida como candidato a deputado federal, porque acredito que a candidatura dele unifica o partido dele e faz com que o partido dele possa eleger realmente um representante em Brasília à altura. Muito obrigado. Ok, vereador. Então, presidente, era só esse alerta, era só esse registro que eu gostaria de fazer, porque eu tenho certeza, Marlos, que o próximo secretário de governo vai mandar uma equipe para filmar, para escutar, vai ter a conduta, o compromisso, o caráter que o Sando Almeida sempre teve. Muito obrigado, fiquem com Deus, uma boa noite. Obrigado, professor, que hoje preside esta sessão.